Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Wraith Bom família, como vocês conhecem bem o Wraith, esse killer é repleto de surpresas, ele tem um zadom muito doido Meu Deus Cara, achei que era meu gato matando um esquilo, mano, caralho Mas não é não, tá suave, era só uns gatos brigando lá na rua Caralho, perdi o fio da merda aqui, mano Bom, tamo aqui com o Wraith, certo? Um killer é repleto de surpresas e eu trouxe uma build maravilhosa com ele É uma delícia usar, muito subestimada e muito pouca gente conhece essa pena Porque eu raramente, se eu ouvi três vezes alguém usando uma build dessa, foi muito, é muito bom Se liga nisso aqui, mano Tô aqui com essa build, certo? Basicamente a buildzinha aí Que eu montei toda basinhada no que o meu addon faz Eu já vou explicar pra vocês o que meus addons estão fazendo, que bagulho é doido Essa build consiste no... Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos Brutal Strength, que eu quebro paletes, paredes e geradores 20% mais rápido Fire Up, que a cada gerador que é feito eu ganho uma velocidade adicional Pra quando eu pulo janela, chuto parede, chuto gerador, quebro paletes, então eu ganho uma velocidade adicional pra isso a cada gerador que é feito, tá ligado? E aqui é o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão Eu jogo melhor com esse perk, então eu botei também aí que eu só preciso dos outros três pra essa build funcionar muito bem E eu tô com esses dois addons aí, certo? O roxo e o marrom O roxo faz com que eu consiga fazer ação de quebrar paletes mais rápido, chutar gerador mais rápido, pular janela mais rápido Então ela comba muito bem com todos os perks que eu tô usando, que todos os três ali são relacionados a pular janela e quebrar paredes e paletes e tal E o marrom, que é o principal desse vídeo, basicamente quando eu faço uma dessas ações Quando eu chuto um gem, quando eu quebro uma palete, quando eu quebro uma parede Eu saio da visibilidade automaticamente, eu não preciso ter a animação disso aí, tá ligado? Então eu quebro hiper mega rápido a parede, a palete, eu chuto gerador hiper mega rápido E eu já saio da visibilidade e ainda ganho um boostzinho que ele ganha Então basicamente, mano, o nosso intuito aqui é quebrar paletes ou estagerador e tal E pegar o cara instantaneamente, quebrou, saiu do bagulho e já derrubou o cara E funcionou muito bem, meu Deus do céu, o bagulho foi uma destruição Eu dei até jumpscan nesse cara fazendo isso, porque ele nunca esperou que eu vou do nada sair e dar visibilidade e dar um hit nele, tá ligado? Então o bagulho foi doido, mano Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho É o seguinte, família, é o seguinte A gente vai jogar normalmente e vamos tentar fazer com que dê certo o máximo de vezes possíveis Vambora, vambora, vambora Não tem ninguém aqui, ok? Vamos tentar fazer esses caras usarem paletes, tá ligado, mano? Vamos ver, tomara que eles usem bastante paletes quando tiver invisível Que o bagulho vai dar bom pra caralho, mano Mas não precisa ser... eles usarem... vocês vão entender, vocês vão entender Tem várias estratégias pra usar, de certa forma, esse add-on aqui, mano, vambora Eu achei um cara aqui, vamos dar uma bloqueadinha nela A gente já consegue um hitzão fazendo isso Oh yeah, amiguinha Perfeito Agora eu vou ficar invisível de novo A gente tenta obrigar ela a dropar a pallete Ela não vai dropar? Aqui tem uma? Nossa, ela não vai dropar Ok, então a gente já vai conseguir essa add-on aqui E ela não... simplesmente não foi pra pallete Ela jogou errado aqui, ó Ela tinha que ter ido pra pallete mesmo ali, mas... De qualquer forma, conseguir down assim também é muito bom A gente vai precisar muito do add-on ainda Vambora Beleza Ahn... tinha gente pra cá Opa, o cara correu aqui, beleza Oi, Magzinha, tudo bom? Ela já vai querer salvar? Nossa, buscou esse hit perfeito, mano Vambora Vambora Já vou ligar o poderzão aqui já Vamos atrás dela Ela vai vir pra... Nossa, se ela quebrar essa pallete aqui vai ser bom, hein É, não quebrou, então morre, né, velho Era pra ela ter dropado a pallete, mano Ela cai, não tem jeito É só acertar o time Aqui também ninguém espera que o cara vai acertar o time assim direito Depois que você sabe o bagulho, você pode voar com o Rave, tá ligado, mano? Ok Dois ganhos ainda Não tacaram o pallete Mas conseguimos pegar os caras bem rapidinho Isso é muito bom Eles talvez voltem pra esse girador aqui agora Oi, Fang Eu vou ligar aqui Perfeito Eu quero que o cara drop a pallete Enquanto ele estiver machucado Não curado Eu quero pegar ele de surpresa derrubando eles, tá ligado? Ó, vou ligar o poder aqui, ó Ah, mano, ele não vai... Os caras não vão pra pallete, velho Os caras odeiam pallete, mano Esses caras odeiam pallete Não adianta, velho Eu não consigo fazer o bagulho funcionar, mano Os caras têm algum ódio contra a pallete, mano Eles só pegam as janelas e olha lá, hein Ok Ainda mais Flote race, boa Três ganchos, um gen Estamos muito bem na partida, inclusive Ainda temos todas as palletes do jogo, do mapa, mano Eles vão estar aqui se curando ou eles só saíram correndo? Isso aqui é rastro de quem saiu correndo, é? Isso aqui é rastro de quem saiu correndo Mano, com medo do oreifinho voltar, mano O lugar ali é complicado Ok Eu vou... Né? Vamos na mag Ok, chegamos na mag O cara me seguiu Aparentemente o Ashe... Me seguiu Vamos no Ashe, então, vai Vamos nessa pemba desse Ashe, mano Ah, ok Ele pulou a janela, tá Entendi Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Ele subiu, mano Ok Ó, vamos ligar, então, o poder aqui A gente vai conseguir esse hit nele Ah, não, não, porque ele tem balance lane, jogou bem ele aqui, velho Mas, de qualquer forma, a gente vai... Não, não vamos conseguir Ah, vamos sim O cara buga, né, mano? Eu vou... Vamos ver se ele volta agora? Não, não voltou, ok Eu vou chegar antes dele na janela, vocês querem ver? Aposta quanto? 200 reais? Vai ter que me dar 200 reais agora, família Ok, Ashezinho Nota tudo aí pra você, miguinho Vambora Mano, os caras não estão usando pallet, velho Mas tá de boa, tá de boa Tá de boa O importante é que a gente tá conseguindo derrubar os caras de buenas Comecei uma chase que eu não sei nem... Nem vi nada, mano Nem vi ninguém, velho No vídeo vai dar pra ver, se pá Mas eu não vi ninguém ali, mano Não sei que chase é essa que começou, mas ok Beleza, beleza, mano Hum... Cadê esses caras agora? Opa Baguinho aqui do evento, ó Hein, hein, que delícia, mano Vambora Apareceu aqui de presentinho pra mim Três genes já, mano É, a partir do gerador estando bem rápido Por mais que minhas chases estejam excepcionais, mano Minhas chases estão, tipo, perfeitas Vou abrir e quebrar essa pomba aqui Aqui, né Ah, também funciona com... Também funciona com parede É verdade Tá nem aí pra mag, né Esqueci disso, mano Funciona com parede quebrável também Interessante, velho Posso usar isso ao meu favor Também, mas ok, vai Achei esquecido completamente Ok, conseguimos o segundo gancho dela Talvez que eu precise matar alguém rápido nessa aqui, viu Que os genes estão indo muito rápido Muito mais rápido do que... Era pra estar indo, né, velho Mas ok, deu Deu certo já o addon ali Que eu quebrei a porta e já saí do bagulho E não precisei sair Não chega, pô Balance land não chega nunca Eu sou mais rápido que o balance land com esse bagulho aí Ele vai ter BT, então Eu vou só sair dali E vou voltar aqui no gen da mag Será que chutando gen também funciona? Isso eu não lembro, viu Isso eu não lembro Se chutando gen eu saio do unclock Eu acho que eu saio, mano Vou ficar aqui na pallet Pra ela não pegar a pallet Perfeito Agora ela vai morrer com o addon Tudo bom, amiguinho? Olha lá, GG Não tem muito o que fazer, miguel Nota o day Esse addon é maravilhoso Olha isso, mano Esse combo é muito perfeito, velho Ok, vai Já conseguimos aqui a kill dela Vambora Kill não, é o gancho dela Tem três... Não, duas pessoas que já morrem A mag e ela O Ash eu não enganchei Eu só deixei ele no chão Até pra ganhar um tempinho, né Não quis arriscar o DS Bom, estão uns três pra cá, olha só Eu poderia muito bem ir na mag agora Eu vou na mag, vai Ok, derrubei a mag, perfeito Eu posso deixar ela no chão Pra brincar mais um pouquinho com esses caras Não quero matar a mag agora, não Vou dar a volta Ok, sabia que ele só ia pular Que ele tem balance land, né Então já estava saindo do unclock ele já Ok, agora eu vou conseguir o hit nesse cara Ele vai dropar? Não Não quis dropar a pallet Mandou bem Ele dropa e ia complicar a vida dele Tudo bom, Ash? Tudo bom? Eu vou travar ele aqui Hahaha, nice Aqui ele vai pro chão Vambora A outra tá indo lá salvar a mag Então não tem ninguém fazendo gem agora A gente tá bem safe Ah, se bem que a mag já levantou, né Quer dizer, não é a mag que tá no gancho, né Mas a Jill Eles vão salvar com certeza Será que... Ah, eles vão chegar a tempo ali, beleza Já vi que estão os três pra lá Vambora Beleza O gancho fazendo balinho Igualzinho, mano Ok, salvaram e vazaram Salvaram e vazaram Agora vamos na mag Vamos tirá-la da partida Não, calma Vamos tirar da partida com estilo, né Quebra Nossa Nossa Ela nunca ia esperar por isso Nunca na vida dela ia esperar por isso Conseguir uma kill com estilo Olha isso, mano Que delícia Vambora Vambora Já consegui uma killzinha dela Nossa senhora Perfeito, mano Perfeito, velho É até bom eles estarem fazendo gem Que funciona melhor ainda A build Bom Não tô vendo ninguém pra cá agora Não ouvi ninguém Quer dizer Acho que até ouvi ali Mas eu acho que eu sou meio... Ah, não Eu ouvi sim Eu ouvi o Ash gemendo Eu ouvi Eles estavam realmente aqui Eu sou cego, mano Ai, caralho Ok, conseguimos um hitzão nele Não deixei ele dropar a parte Mas poderia ter deixado até Eu não chego a tempo Que eu não tô com um Wraith supersônico, né Só tô com um Wraithzinho humilde Já liga aqui o bagulho Já vamos conseguir derrubar ele Eu acho Vamos ver Ah, não Ele vai pegar a balance land Não conseguiu Nossa, geral aqui em cima, mano Olha o que essas meninas tão fazendo, velho Vamos na deal Vamos na deal Eu quero a deal Eu quero a deal Vamos na deal Que ela não morre no gancho ainda Ligou pra cá, vou pra cá Agora eu quebro aqui E aqui ela tá morta Mano, na moral, velho Eu nunca mais vou tirar esse adão do Wraith Isso é incrível Isso é incrível, mano Isso é maravilhoso Meu amigo do céu Aqui, agora é a segunda Gancho é a janela Agora sim Ah, não Já vi, então Acho que é a Feng, então É a Feng que era a segunda A Feng que tava na segunda Não era a Jill, mano Mas ok Foi bom que a Jill tava machucada Opa, tudo bom, amiguinho? Eu sou muito mais rápido que você, mano Então não tem muito o que você fazer, velho E olha que eu não sou nem com a Dom de velocidade, hein Ok Já sai do bagulho E agora ele está muerto, amiguinho Not today Isso é muito forte, mano Isso é muito forte, velho Não tem o que fazer, mano Ok, conseguimos o terceiro ganchinho desse Ash, então E agora Será que a gente vê a Feng no barbecue and chili? Barbecue and chili Ah, não Estou vendo ninguém Vocês estão vendo? Eu não estou vendo Se vocês vierem Me falam vendo aí Me fala aí, tá bom Comenta aí Eu estou vendo em Suécia Né Ninguém Bom Vamos procurar a Red, então Hum, bagulho em Devento Opa, o hatchzinho aqui, ó O hatchzinho O bagulho em Devento faz um barulhinho maneirinho, né Vum Oi, tudo bom, Feng? Vamos brincar? Eu estou mais ou menos assim Lá, ó Vamos embora Agora é só entrar na invisibilidade Vamos ver se ela usa alguma palha, alguma coisa Para a gente finalizar essa partida com chave de ouro Será? 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 Ah, não Ela só vai ficar aqui segurando mesmo Porque ela é doida Fugir que errei Fugir que errei Que eu quero que ela use uma palha É, ela não vai usar palha Ela já desistiu da vida dela Não tem mais muito o que ela fazer, não GG Então, família Você está maluco Esse adão é maravilhoso Então, mano Eu vou enganchá-la aqui E sem mais enrolações Bora Para a próxima Partida Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos no Reddenfield Oh, meu Deus, mano Esse mapa aqui Não sei se a gente vai conseguir fazer tão bem quanto no outro Porque o outro tinha muita palha Tinha a parede quebrável E aqui no Reddenfield não tem parede quebrável e tal Mas vamos ver se a gente consegue Vamos lá Aqui já vai o primeiro hit Tudo bem, acontece Caraca, mano A Mag se safou muito, velho A Mag se safou muito, mano Ok, vamos atrás dessa Kate, então Vai Do nada uma Kate, velho Os caras me bugaram ali, mano Trou o cara de Vamos fazer Vamos fazer aqui Vou dar a volta por aqui, ó Ah, ela não ficou na palha What the hell, velho Ok, miguinho Então aquela já vai cair Tem muito o que fazer, não, velho Vamos embora Vamos só quebrar essa Ah, não vou nem quebrar Vou deixar essa palha aí, mano Vou quebrar só quando estiver invisível mesmo, tá ligado? E aí dá bom, velho Não entendi o que essa Kate quis fazer Porém, tá no chão, né, velho O que ela tentou fazer não deu certo Vambora A Mag se safou vai estar aqui em cima Não, não tá Vamos pular aqui, então Caraca, a gente pulou bem rápido, velho Ah, pode crer Quando esse Adon faz pular a janela rápido Também tinha esquecido Falei que ela toda de rasque Beleza, miguinho Já conseguimos hitzão nele Perfeito Já salvaram a mina ali Eu vou ficar invisível Agora eu vou quebrar essa palha aqui Quebra E aqui ele tá morto Porque esse Adon é Incrivelmente Incrível, meu irmão Anota tudo aí pra você, miguinho Ninguém lembra que esse Adon existe, tá ligado? Então quando tem alguém com esse Adon Os caras bugam, tá ligado? Eles não entendem nada, mano Os caras não esperam nunca por isso Que o Ray vai quebrar E vai ser invisível Com essa invisibilidade, quer dizer Dá mais quebrar rapidão assim, né, velho Vamos embora Tem uns caras aqui em cima Eles já vão acabar hoje, hein Meu Deus do céu E aí, chuta essa pamba aqui, então Vamos pular essa janela aqui Ó, chutar o gerador também Tudo desbigulha Interessante, interessante Interessante Posso usar o seu favor bastante, velho Já pulo aqui por causa do bambuzo, né Ué Ah, tá, ela O que que ela fez, mano? Ela só foi reta Eu achando que ela tinha feito um monte de coisa Ela só foi reta Não entendi nada Ela até sumiu Ó, só tinha do reto mesmo aqui Bom A gente consegue bloquear essa Kate? Vamos ver Não, não conseguimos Não conseguimos Vai, taca essa pallet aí, maninha Toma, amiguinha Aí, mano Ela tomou um cagacinho Ela tomou um cagacinho, mano Coitada Tá nem me igando O susto que ela tomou Mano, deu pra ver Que ela tomou um susto, velho Deu pra ver Que ela tomou um susto Na moral, velho Deu muito pra ver Tudo bom? Tudo bom, querida? Ela tá com a chave E ela fez o window tech lá em mim Eu acho Acho que ela é a mina da chave, velho Alguém tava com chave Se é ela que tá com chave Ela fez o window tech aquela hora Agora que eu me toquei aqui Pensei pra parar Tá morto, amiguinha Não tem muito o que fazer, não A não ser que tivesse um dead hardzinho milagroso Mas não tem, né Nota dê, nota dê Vambora Já pega essa mina aqui Já vamos enganchar talvez no basement Vamos no basement Vamos de basement, então Vamos de basement, mano Vamos que vamos Pro momento tinha esquecido Que esse addon Quando você chuta o gerador Ele também sai da invisibilidade Tá ligado? Esse é muito bom, velho Esse é muito bom Pra usar de várias formas Esse addon, velho Vambora Vamos usar pra caralho Esse addon Não quero nem saber Vamos usar muito esse addon Tudo bom, amiguinha? O que você tá fazendo, velho? Mortal time, não Ela só quis cair, meu irmão Ela só quis cair Tá bom Deixa ela ali no chão Não vou pegar ela ali, não Eu não quero que ela Cabe com a partida agora Ah, essa é a mina da chave Pode crer Aqui a gente vai conseguir O hit nela Fácil, fácil Beleza Eu vou ficar invisível agora Ela pulou aqui Pode crer A gente pula também Rapidão Com o nosso Lindo addon maravilhoso Ahn É, ela vai conseguir pular Não vai ter jeito A gente pula também Não tem problema Agora eu vou Não, eu vou deixar ela descer Eu vou deixar ela descer Nossa, ela usou o dead hard Agora eu vou deixar ela quebrar Ok, perfeito Só quebra aqui Já sai invisibilidade E agora a gente provavelmente Vai matar ela Com certeza a gente vai matá-la agora Não tem como ela esperar isso Ela já usou o dead hard Então é que ela tomou Vambora Eu poderia ter pegado ela antes Mas eu quis usar o addon E deu muito certo Pegar as caras de surpresa Vambora Acabaram de salvar a mina aqui Então já vou botar o mesmo gancho Nada higiênico, né velho? Nada higiênico, mano Toma aí, perfeito Agora vamos olhar a gente Deixa eu ver Tem um lá, outro lá, outro lá A gente tá bem separado A gente tá Uma situação bem complicada até O cara tá ali pulando janela e tal Vamos atrás aqui então, né Tentar não deixar ela salvar Nossa, que susto Eu achei que ela fosse tacar Aqui eu pego ela Quer ver? Ah, ela só foi reto, droga Vamos na Kate então, vai Droga, ela só foi reto Se eu só tivesse olhado pra ela, né Só que eu sou bobão nu ali Tudo bom, miguinho Eu vou te bater Ah, mano Que saco, velho Que que ela não tá jogando, mano Que saco essa mina, velho Meu Deus Dá raiva de salvar assim, pô Tá ligado? Tu vai jogar o jogo Tu joga Ah, desculpa Peço perdão até aí Mas eu fico indignado com isso, mano Cara, fica na partida pra tomar hit e ficar parado Tudo bom, miguinho? Deixa eu chutar aqui na moralzinha Ok, vem cá agora Droga, eu errei o timing Só quebra aqui, só quebra aqui Já sai do bagulho de novo Isso é uma delícia, mano Vambora, vambora atrás dela aqui É, aqui a gente vai conseguir o hit nela? Não, não vai conseguir Nossa senhora Sério, hein, mesmo? É, mas aqui agora a gente consegue 100% Perfeito, vambora Ela vai querer ir reta Ela deu de cara na árvore Não entendi o que ela quis fazer aqui Aqui ela vai cair Com certeza absoluta Ela cai aqui Ok Não entendi o que ela quis fazer aqui Mas tudo bem Vai, vamos Vamos pro gancho, minha Vamos pro gancho Eita, acabaram o gen lá Tô com 3 stacks agora do Fire Up Isso é muito bom Quanto mais stack, melhor Mais rápido eu faço os bagulhos Agora sim eu vou vir atrás dela aqui Ela não vai conseguir salvar E aqui, vamos tirar ela da partida então Não entendi o que ela quis fazer Não entendi Essa cage aqui é uma lenda viva Mas ok Vou tacar ela no beijo Mas pra não desperdiçar meu gancho Nessa coisa aqui Nessa coisa aqui, né mano Ela só quer morrer Mas ok, vamos lá então, né Ela também já morreu no gancho de qualquer forma Beleza Não fez muita diferença Porque eu já ia conseguir derrubar ela ali Ok, vamos embora Bom, eles salvaram ela E Eles devem ter ido pra um canto seguro se curar Um canto seguro é pra cá Porque aqui não tem gerador Então é um lugar que eu não iria Por isso que eu tô vindo Exatamente Tem um gerador, mas é ali em cima só Então Dificilmente eu passaria por aqui Ela tancou, perfeito Então vamos atrás dela mesmo, né Vamos atrás dessa pembra, dessa mina Vambora, 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 vambora Oi Maggie, tudo bom? Você tem chave? Eu vou te matar Se você não se importar Ah, ela não quis dropar Meu Deus, que isso, velho Deixa eu descer, dropar Deixa eu descer, dropar Toma aí, amiguinha Toma aí, amiguinha Ok, mano Ok Dando molinha aí, filho Dead high da lenda aí Ok, ela não morre no gancho A segunda ala dela Ok, eu acho que tem Ah não, tem um cara que eu enganchei uma vez só ainda, inclusive Que eu acho que é o Ace O Ace, eu mal fui no Ace, velho Vamos no Ace, então Ele vai estar talvez em que gerador? Aquele ali a gente conseguiu voltar ele inteiro A gente chutou mó tempão E tá até agora chutado Vamos dar uma olhada nesse aqui Também ninguém nele Será que o Ace vai estar naquele gen lá De cima daquela casa lá, mano? E se ele não tiver As minas que vão estar agora Então vamos lá, né Não achei a pembra do Ace, mano Ah, tem realmente gente aqui, ó Perfeito Eu vou conseguir chegar a tempo suave, mano Já vi que tem gente ali também Ah, mas eu tenho que achar o cara Cadê? Ah, oi Toma, amiguinho Funcionou perfeitamente, velho Vambora, vamos pular aqui Pula essa pembra aqui Eu vi que o cara foi pra cá O Ace tá indo pra bem longe, né, velho Não, aquilo ali não é o Ace Aquilo ali é a Jill Não, vamos na Jill, então Que ela tá indo pro lugar que nem gerador tem O gerador tá ali mais pra frente Então nem vamos Vamos subir aqui pra ver se alguém voltou pra cá Também não Dá uma olhadinha aqui de cima É, pelo visto tá safe Eu acho que os caras desistiram por enquanto Pelo menos desse gerador aqui Vamos tentar achar esse spam então, mano Esse mapa aqui é uma bosta, velho Tá louco Hum, achei, achei, gente Achei, gente Megzinha da chave A megzinha da chave Se eles fizerem mais um gerador Eles vão conseguir abrir a hatch E vai ser, tipo, muito triste Toca no gem, amiguinho Achei que ela fosse tocar no gem Vou dar volta por aqui Beleza Já conseguimos aqui o hitzão nela Muito rápido Tudo que a gente precisa de hit rápido agora E eu preciso tirar essa mina da partida Porque ela é a mina da chave Não podemos deixar a mina da chave ser feliz Ah, desce, não Nossa, ainda bem que eu não pulei Eu ia pular, hein Eu ia pular aquela pemba Nossa, esse dead hard aí, mano E esse dead hard aí, miguinho Opa, tudo bom? Aquela mão pega Nossa, acertei o time perfeito Vambora, mano Tá louco Eles vão acabar aquele gem lá Só que essa mina agora vai pra vala Ela morre Vou tentar enganchá-la ali no cantinho Pra poder, né Né Né, mano A chave ficar aqui bem no cantinho do mapa Cara, engancha, pelo amor de Deus Rápido Vambora, vambora Eles podem pegar essa chave do chão aqui E GG, né, mano Ok, tá morta Vamos subir aqui pra ver se eles vão estar aqui de fato Ou se eles vão ter abandonado o gem Não, tem gente aqui, sim E vamos usar de novo a nossa estratégia Usa o bagulho E aqui já toma, miguinho Isso vai dar uma delícia de usar, mano Deve ter falado isso umas 80 vezes no vídeo, né Acabaram o gem lá, pode crer Ele só vazou Tá Aqui não tem nada pra ele Ele tinha que ter ficado ali na pallet Aqui não tem Ah, não Aqui tem uma pallet aqui, sim Só que eu posso bloquear Opa Dropou Agora vou quebrar do nada E aqui é GG pra esse Ace Não tem muito o que fazer, miguinho Perfeito, mano Vamos conseguir, então, o segundo gancho dele agora Ele também não morre Ele é o único que não morria, na verdade Agora a Jill Tá aqui, inclusive What? What? Achei que ela ia estar salvando ele direto, mas não Ok, agora vamos só atrás dela, então Eu no evento acho que eles têm que fugir pra conseguir a coroa Opa, ó a hatch aqui Ah, miguinho A mina quer me bugar, a mina quer me bugar, mano Beleza Agora vamos fazer lag, então, nesse Ace Visc Hunt aqui Eu sei que ela, com certeza, achar Porque ela vai estar em cima da hatch Aqui tem pallet? Não, não tem Ele tá morto Hum, achei que ele fosse direto por ali Mas ele só virou aqui à esquerda Ele fez um trajeto muito estranho De qualquer forma Tá caído, miguinho Beleza Vamos pegar ele pra ver se ele vai ter o O DSzão de bobeira, né, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, não tem DS, ok A mina não quis nem saber Ela nem foi pra hatch Ela só ficou parada aqui Pensando na vida Pensando no que que ela errou Ah, vamos deixar ela fugir, tadinho É evento Vamos deixar ela fugir É evento, pô É evento Ela vai pegar a coroinha pra Jill dela Sem problema não Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Que que foi aquilo, mano 129 mil Blood points Se eu tivesse enganchado Eu tinha feito mais ainda 130 mil Carai Espero de verdade Que tenham gostado Fechou, mano Esse addon é maravilhoso Se vocês quiserem Eu já posso trazer outro Porque eu me divirto muito Usando esse addon É a primeira vez que eu uso Pra ser sincero E me divertir demais, mano Então se vocês quiserem Fala aí embaixo Que eu considero Eu vou estar trazendo outro video Talvez no mapa do Zerf Sling Que é uma delícia, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço E se inscreve no canal